E aí pessoal beleza é a gente vai mostrar aqui para vocês o ajuste de sensibilidade do moedeiro comparadora IG a gente teve aí alguns problemas aí com alguns clientes é o pessoal no geral né talvez não saiba que dá para ajustar os moedeiros a sensibilidade e assim eliminar aí as falhas né entre aspas que o moedeiro apresenta em alguns lugares né a gente vai começar aqui abrindo a caixa do moedeiro você compra um moedeiro ele vem dessa forma ele vem com um moedeiro o chicote de ligação na sua máquina e um kit de parafuso com porca para você estar fixando aí na sua máquina certo a gente vai começar ligando o moedeiro aqui eu vou mostrar primeiro a regulagem da sensibilidade mais para frente a gente vai falar dele é esse pininho laranja aqui não sei se está focalizando ele tem um encaixinho philips é esse laranjinha aqui ó que está bem atrás do moedeiro esse aqui é o nosso ajuste sensibilidade vamos ligar um e começar a testar o ajuste de sensibilidade ele é totalmente relacionado ao teste ele é totalmente relacionado ao teste ou seja você recebe um moedeiro eles já vão todos testados e ajustados aqui daí mas você pode às vezes querer usar um outro tipo de moeda alguma coisa e precisar acessar aí de novo esse tipo de função de sensibilidade né então ele anda ele anda totalmente relacionado né o ajuste sensibilidade com o teste do seu equipamento então vamos lá a gente ligou aqui a gente já tem uma bancada pronta ligada aqui na energia e com o nosso relógio mecânico para ver se o crédito está sendo passado certinho você provavelmente vai estar ligado na sua máquina você pode fazer isso direto na sua máquina não precisa ter uma bancada teste quem quiser fazer uma bancada teste mais para frente a gente vai fazer um vídeo mostrando como montar a sua bancada teste então vamos lá ligamos ela a gente vai usar o que mais que a gente vai usar de comparação ó vamos usar por exemplo a de 50 centavos nova de comparação o primeiro passo é você colocar ela no local indicado que é esse localzinho aqui feito isso ele está pronto ele está pronto para funcionar para ser usado e aí você começa a passar as moedas já viu se está aceitando legal está passando o crédito certinho não sei se vai dar para enxergar mas qualquer coisa eu vou falando para vocês não dá para enxergar mas aqui está tudo ok aí dá para ver que está girando aqui o contador certo então o que acontece nesse padrão de fábrica a moeda de 50 centavos velha é nova ela está funcionando tudo ok mas o teste envolve o que você testar todas as possibilidades da sua máquina na rua ou seja você passar todos os outros tipos de moeda né para ver se não está aceitando não deve aceitar vamos continuar com o teste aqui com a moeda de 25 centavos nova por exemplo ele já rejeitou nem passou porque o método de comparação desse moedeiro é o que é diâmetro espessura material e peso então aqui a de 25 centavos nova é bem diferente da de 50 centavos nova vamos para a próxima aqui ó pode ser a de 1 real e também é bem diferente então ela já nem entra no gargalo aqui do moedeiro certo depois a gente vai para de 50 centavos velha por exemplo ó ela aceitou viu ou seja aí a gente não deveria deveria né na verdade assim pelo valor ela poderia né porque é 50 centavos velha para nova mas esse modelo é comparador então ele não sabe que é moeda de 50 centavos velha e nova ou seja ele está aceitando uma moeda diferente isso não pode vamos só para concluir com as 25 centavos velha ele também está aceitando ou seja aí você já tem um prejuízo né você está comparando 50 centavos e está aceitando 25 ou seja se seu crédito por exemplo 1 real 2 de 50 centavos e o cliente colocar 2 de 25 centavos ele vai jogar com metade do preço ele vai estar tendo uma jogada na sua máquina agora a gente vai mostrar como que é o ajuste disso entendeu isso aí você pode fazer quando você recebe já vai tudo testado daqui mas você pode fazer chegando aí esse pino aqui deixa eu ver se eu consigo localizar ele vem de fábrica assim ó tá vendo a parte escrita para você só se basear tem um numerinho escrito ele está ele está mais ou menos a que horário que seria umas 11 horas 11 horas mais ou menos certo você vai girar ele sentido anti horário até o final você vai girar até o final o que que você está fazendo com isso você está aumentando é a sensibilidade aumentando né a sensibilidade ou seja você vai estar aumentando aí o a eficiência vai digamos o medeiro a gente aconselha ir até o final por quê porque você chega no máximo não deu certo você vai regulando e vai voltando entendeu toda vez que você fizer qualquer tipo de procedimento você desliga de energia e depois liga seria tipo um reset zinho rápido já vamos de cara direto nas moedas que não deu certo 50 centavos velha e 25 velha vamos para 50 centavos velha aí você repara que já não está mais aceitando entendeu e a de 25 centavos velha também também não certo no caso você pode ter aí um moedeiro que por exemplo pô coloquei a de 50 centavos nova e não está aceitando a de 50 centavos nova é ali atrás você só faz o seu movimento inverso entendeu no caso aqui ó aumentando no máximo a sensibilidade ele não está aceitando mais a de 50 centavos nova que é a de comparação por quê porque a nossa moeda brasileira todos os modelos tem uma diferença não é muito padronizado padrão não é tão exato então a gente acaba tendo aí se colocar no máximo a sensibilidade acaba que pode não aceitar até do mesmo tipo que que a gente vai fazer a gente volta um pouquinho porque porque assim a gente diminui um pouco essa sensibilidade que fez com que não aceitasse até a moeda do mesmo modelo vamos com a de 50 centavos nova novamente aí você repara que está aceitando novamente e vamos testar de novo com a de 50 velha e 25 velha está recusando então para quem acompanha o vídeo aí desse começo você repara que o ajuste foi feito desde o começo né usando a moeda de 50 centavos nova aqui como exemplo pode ser qualquer outra usando a de 50 centavos nova de fábrica ele estava aceitando a de 50 centavos velha e a de 25 centavos velha ajustamos a sensibilidade no máximo ele rejeitou a de 25 velha e a de 50 velha porém rejeitou também a moeda de comparação que é de 50 nova voltamos um pouco o ajuste e como vocês viram aí ele se modelo agora está totalmente regulado entendeu eu vou fazer aqui para não ficar muito longo o vídeo rapidamente só para mostrar mais uma coisa para vocês é que é em relação a moeda de 50 centavos velha e a de 25 centavos velha é aqui no Brasil já ficou meio padrão isso né ninguém usa de 50 centavos velha de 25 centavos velha porque elas são muito parecidas elas são muito parecidas então acaba confundindo muito a gente vai mostrar para vocês com esse ajuste para vocês terem uma ideia de como é preciso esse ajuste a gente vai mostrar aqui ajustando manualmente do jeito que a gente ensinou essas duas moedas são reconhecidas e diferenciadas vamos pôr por exemplo a de 25 centavos velha como comparação tá caso não dê certo aqui pessoal a gente está fazendo na hora o vídeo é aquele mesmo lance da sensibilidade entendeu então cada um ele já vai ajustado de fábrica as principais moedas em cima das principais moedas que é de 50 centavos nova 25 nova em um real porém pode acontecer de você usar outra no caso recebi uma moeda e vou usar com 25 centavos velha e pode não tá totalmente ajustado para essa moeda então você ajusta do jeito que a gente mostrou vamos testar aqui para ver se esse aqui em particular funciona colocamos a de 25 centavos velha vamos passar de 25 centavos velha também ele tá rejeitou a primeira aceitou a segunda rejeitou ou seja ele tá num padrão tá num padrão razoável porém para sua máquina não seria tão interessante que que a gente vai fazer vai diminuir levemente ele tá fazendo isso lá a precisão certo vamos de novo com a de 25 centavos velha você viu a eficiência da precisão daquele pininho laranja que a gente mostrou ele tá aceitando agora todas de 25 velha vamos passar de 50 centavos velha que é a que geralmente confunde bastante aí nos moedeiros olha a precisão que o moedeiro fica ele tá rejeitando ou seja esse moedeiro ele tá cem por cento ajustado cem por cento ajustado entendeu pessoal então é assim qualquer dúvida aí a gente vai lançando mais vídeos aí não sei se como esse é um primeiro vídeo aí que a gente tá lançando não sei se ficou bem claro pra vocês mas a gente vai vai mandando suas dúvidas aí tchau